Maurício, qual foi a sua fonte de inspiração para criar a Mônica? Foi a minha filha. Maurício, seus filhos já pediram para você mexer nos traços dos personagens? Já rolou aquele, pô pai, eu não sou assim. Como é que eles descobriram que viraram personagens? Como é que foi assim? Agora eu estou em vias de criar personagens baseados nos meus netos. E está havendo reclamação. Eles estão cobrando? Lógico que estão cobrando. Todos os seus filhos já viraram personagens. Eles têm ciúme da Mônica. Você já teve algum personagem que foi rejeitado? Que você teve que tirar de cena? O Maurício, qual foi a sua fonte de inspiração para criar a Mônica? Foi a minha filha. A Mônica era uma menininha, brabinha, dentuça. Era muito gentil e carinhosa quando não estava de mau humor. Minha irmã, da Magali, que comia mesmo bastante e continua comendo e não engorda. Nem naquele tempo, nem agora. É um milagre. Milagre. E a da Maria Ângela, que foi a primeira, que é a minha filha, que deu a Maria Cebolinha. E daí vieram outros personagens, baseados em filhos. Todos os filhos, os dez, viraram personagens também. Agora eu estou em via de criar personagens baseados nos meus netos. Porque está havendo reclamação. Eles estão cobrando? Lógico que estão cobrando. E então eu fico observando como é que esse cara é, como é que esse menino age, como é que ele fala, como é que ele pensa e como é que ele se relaciona com os irmãos. Daí eu vou pensando, pensando e estou moldando já os nossos novos personagens. Maurício, seus filhos já pediram para você mexer nos traços dos personagens? Já rolou aquele, pô pai, eu não sou assim. Mônica falou para mim há algum tempo, pai, eu não sou tudo aquilo que você põe na história. Depois de uns três meses ela me procurou e falou, pai, você tem razão. Confirmou. Daí também algumas pessoas e leitores falaram, ô tio, geralmente o tio, a garotada, você não acha que a Mônica está muito brava com a cebolinha, fica batendo nele? Eu falei, olha, é verdade. Não vai bater mais. Você nunca mais vai ver a Mônica batendo na cebolinha. E desde então a gente corta esse quadrinho. A gente faz uma fumacinha qualquer, mas nunca mais apareceu a Mônica batendo na cebolinha. Que legal. Como é que eles descobriram que viraram personagens? Como é que foi assim? Cada um de um jeito. A Mônica, por exemplo, descobriu já com seus sete anos na escola. Uma menina, uma colega dela, é que contou, dedou para ela que tinha um personagem que era ela. Ela falou, como? Seu pai, seu pai criou. Ela chegou em casa, pai, é verdade que a sua Mônica é da história em quadrinhos? Falei, filha, você mesmo. Ela não tinha sacado? Daí ela se aceitou, ela se aceitou bem. E Maurício, já teve algum funcionário seu que virou personagem? Sim. Tem o louco, né? O louco não virou personagem. A figura física dele é que me inspirou no personagem. Não que o meu funcionário fosse louco. Ali é o Sidney, que inspirou o louco. Ele tem um nariz grandão, ainda tem. Magro, alto, inspirou fisicamente o louco. Todos os seus filhos já viram um personagem, como você acabou de me dizer. Eles têm ciúme da Mônica, porque afinal a turma é dela, né? Eu nunca perguntei para eles. Não? Eu não. Eu tenho medo da resposta. É verdade. É porque a turma é dela, né? Mas como ninguém até hoje brigou feio por causa disso, eu acho que foi aceito. Mesmo porque é pura realidade da vida. A Mônica é a minha filha que tem um temperamento mais... Não é forte, ela é firme. Tanto que ela caiu numa posição ou numa função na empresa que só com a característica dela podia dar certo. Ela é a diretora comercial. Ela é que vai buscar contratos. Ela é que discute valores. Agora, na história do quadrinho, o Cebolinha vive querendo recuperar a rua que ele perdeu, ou a lua que ele perdeu. E não consegue, mas porque... Tente recuperar alguma coisa que você perdeu para a mulher. Você teve medo de lançar o Cascão com a sua mania de sujeira? Quando você criou? Tive. Eu tinha uma timidez, vamos dizer. Porque eu criei o Cascão e o Cebolinha baseados em dois garotos que jogavam bola com o meu irmão em Mogi das Cruz, onde eu morava. Então eu copiei as características, criei o desenho, o personagem, e resolvi lançar as tirinhas do Bidu e Franjinha. Eles eram personagens secundários. Mas bateu medinho de que o personagem Cascão pudesse levantar celeuma, levantar um pouquinho de reclamações por causa do hábito dele de fugir do banho e tudo mais. Então eu deixei o Cascão preso na gaveta durante muito tempo, muitos meses. Até que um dia a minha esposa, a mãe da Mônica, falou Que é daquele personagem que você ia criar que não toma banho? Ela falou, eu ia, mas eu estou com dúvida e tudo mais. Ela falou, lança. Todo garoto não gosta de tomar banho em certas horas, em certos momentos. Principalmente para largar o brinquedo, largar a brincadeira. É verdade. Para tomar banho, depois vai sujar de novo, e depois para quem pode tomar banho mais tarde, ou tomar banho amanhã, ou semana que vem. Toda criança é assim, todo moleque principalmente é assim. Falei, ah, bem, então tá bom. Então eu lancei e foi um sucesso. Então eu agradeço a minha, a mãe da Mônica por isso. Você já teve algum personagem que foi rejeitado? Tive. Que você teve que tirar de cena? Tive, ele chamava-se. O chama-se, porque está aí vivo na gaveta. É Nicodemo. Nicodemo eu criei para o antigo jornal, o Jornal da Tarde, no Estadão. Mas tinha que ser uma história diferente. Eles queriam uma história diferente das outras, uma história que tivesse uma proposta diferenciada. Falei, tá bom, então eu vou criar um personagem que vai viver o humor negro. Fez sucesso, mas fez um sucesso também inverso. Também provocou muita reclamação, porque o pessoal não estava aceitando algumas tiradas que eu colocava na tirinha. Que era um personagem bem intencionado, tentava ajudar qualquer pessoa, e não ele ajudar, ele prejudicava, ele arrebentava, ele incendiava. A pessoa era levada pela correnteza. Era um anti-herói. Um anti-herói. Mas a intenção dele era sempre boa. Tanto que ele tinha uma auréola na cabeça de vez em quando. Quando ele fazia a bondade, tinha a auréola. Mas o cabelinho dele levantava assim como se fosse um chifre. Passou diversos meses sendo publicado, até que o pessoal do jornal, o diretor me chamou, falou, Maurício, o clima do jornal pede só coisa alegre, leve e tudo mais. O Nicodemo está perturbando um pouco o ambiente, o clima do jornal. Eu queria que você mudasse um pouco. Falei, não posso mudar. O personagem não pode mudar. É criado de um jeito, não pode mudar. Ah, mas então dá para publicar mais. Falei, sinto muito. Eu não posso mudar, não vou mudar. O personagem nasceu desse jeito. Uma violência que eu vou fazer contra ele. Bem, foi devidamente defenestrado. Foi mandado embora no Jornal da Tarde. E eu fiquei com o Nicodemo desempregado. Era uma válvula de escape para mim. Só fazer história infantilzinha e tudo mais. E fazer uma história de humor negro. Eu vi que você estava se divertindo. Eu estava. Daí eu ofereci para o Folha da Tarde, do Grupo Folha, naquele tempo. Compraram. E começou a sair. O diretor Antônio Ágil Júnior, um amigo meu, que foi a repórter comigo. Um dia o meu amigo, Ágil Júnior, me chama e fala. Maurício, a sua história está incomodando os leitores. De novo? De novo. O mesmo papo, a mesma coisa. É muito negativa. O pessoal sofre muito com a sua história. Mas a história é cômica. Cômico aquilo, Maurício, aquilo é diabólico. Agora, vou começar pelo nome. Nicodemo. Então, foi despedido também. Foi despedido. Não tinha mais jornal para eu vender o Nicodemo. Ele continua engavetado aí o que eu publiquei. Embora tenha um editor em Portugal que está me amolando, que quer publicar, quer publicar o Nicodemo. Falei, por quê? Não, é diferente. Nós queremos. Eu estou recusando por enquanto. É mesmo? Tan, 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 tan. O que a vida te ensinou até agora? Pode até parecer uma brincadeira. Não é. A vida me ensinou a conviver. Conviver com quem quer que seja, com quem quer que esteja do meu lado e com qualquer tipo de ser humano que esteja comigo. Que Brasil você quer para o futuro? Lógico, sempre um Brasil mais escolarizado. Mas com escola de boa qualidade, escola adequada aos tempos modernos. Se houvesse condições de governo nosso priorizar realmente a educação como ela deve ser, seria o meu Brasil. O começo do meu Brasil, porque tem um tempinho de necessidade de mudarmos muita coisa. Então, se começarmos hoje, até a escola, demora ainda um tempinho para nós termos o resultado do meu país. 30 anos, 40 anos. Mas, como eu sou otimista, eu acho que isso pode acontecer. Que bom. Obrigado pela entrevista, obrigado pelo papo, por dividir suas histórias, por abrir seu estúdio. Imagina. Para o programa. Foi um prazer. Foi uma honra estar com você aqui. Obrigado. Obrigado. Até a próxima. Antes da gente encerrar, alguns recadinhos. Gostou dessa entrevista? Curta, comente e compartilhe. Se você está chegando agora, inscreva-se aqui no canal e ative o sino para você ser notificado e ficar sabendo de todas as partes dessa entrevista e das outras. Beijo grande e até o próximo programa. Curtiu essa entrevista? Ah, que bacana. Temos muitas para você assistir. É só clicar nesse retângulo para você ver a próxima entrevista. Aí não se esqueça de se inscrever aqui no Ping Pong com Bonfá. Está vendo esse círculo com a minha cara? Só clicar aí para você ficar sabendo das novidades do Talk Show.